Bom, pessoal, boa tarde para nós do Sindinfo, dessa organização que representa o segmento de TI em toda Minas Gerais. É um orgulho estar aqui ao lado do Adriano Ventura, da Samira e desse time incrível da Prodabel, presidida pelo Leandro, que construíram um projeto que está fazendo um impacto como poucas organizações no Brasil. Eu vou deixar que cada um se apresente, mas a gente sabe que hoje existe um déficit de mais de 400 mil programadores. A gente acredita que não exista nenhum programador desempregado no Brasil. E esse projeto da Prodabel, Sonho Delas, ele é encantador. Ele tem transformado vidas e ele atinge na veia um grande desafio do segmento, que é a falta de pessoas qualificadas. E qualificadas não só para programar, mas qualificadas para sonhar em um futuro melhor. Quem sabe até, além de se empregarem no segmento de tecnologia, alguns também não vão empreender, ter as suas empresas nascentes e as suas startups. Então, é um prazer a gente estar fazendo esse bate-papo aqui com um projeto que é único no Brasil. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Fábio, Samira. Que honra para nós, da Prodabel, participarmos desse bate-papo. E a todos vocês que estão nos dando essa audiência agora. Bom final de tarde para todos nós. Samira, vou pedir para você começar a falar dessa iniciativa na origem, que foi uma faísca ali, uma sinapse gerada e que permitiu que você começasse a desdobrar isso num projeto que hoje impacta muito mais do que 5 mil vidas, porque muitas são mães e impactam famílias. Como é que foi esse momento inicial, Samira? Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando. E obrigado, assim, imensamente por abrir espaço para essa pauta tão importante para a gente falar sobre, né? Então, Fábio, a iniciativa, assim, eu já tenho uma história de empreendedorismo na área de tecnologia, sempre com viés de transformação social, transformação política, de empoderamento via tecnologia. Mas até então, estava muito restrito ao mercado mesmo, né? A desenvolver produtos, a vender produtos, investidores e tudo. E há três anos atrás, eu tive a feliz oportunidade, assim, de estar junto, né? De iniciativas e da diretoria de inclusão digital dessa nova gestão da Prodabel, de maneira voluntária mesmo. A gente fez um trabalho muito legal, que foi a sementinha de tudo que a gente está formando agora, numa ocupação, num cenário, assim, que a gente sai da nossa caixinha mesmo, né? Que a gente sai dessa bolha toda que a gente vive. E a gente foi conhecer uma realidade de pessoas que não tinham nem água, nem saneamento, nem internet. E fomos lá, né? Fazê-las ter um... A gente tendo conflito aqui de videoconferências, viu, gente? Perdoe. Não, mal. E aí, a gente conheceu outras realidades e a gente falou, olha, temos que colocar isso para outros locais e tudo. E, a partir disso, a gente trouxe esse conhecimento de campo para dentro da diretoria da Prodabel. E aí, ficou aquele questionamento. A gente falou, gente, vocês já trabalham tanto, né? Com tantos projetos de jovens, adultos, idosos, que é um trabalho lindo. O Adriano vai poder falar bem. E a participação das mulheres ainda é muito tímida diante desses cursos. Acho que a gente precisa fazer algo exatamente para elas, né? Porque, dentro da vivência que eu tenho, talvez algo esteja repelindo que a gente não esteja reconhecendo aí dentro do mercado de trabalho e dentro dos cursos, enfim. E aí, foi feita uma iniciativa pela Prodabel de fazer um curso para mulheres e essa foi a chamada. Era assim, programadores, curso programadores web e uma chamada para as mulheres. E, assim, para a nossa surpresa negativa nesse primeiro momento, foram poucas mulheres inscritas ainda. E a gente falou, não, tudo bem, formatamos o curso mesmo assim, o importante é ter a participação e tal. Mas fizemos o exercício de refletir sobre. A gente ainda não se deu por satisfeito de falar, não, não é possível que um núcleo tão pequeno, um número tão pequeno de mulheres esteja interessada em cursar, em conhecer o mundo da programação, da tecnologia, enfim. Então, a gente teria que descobrir qual que era esse gargalo, mesmo que fosse cultural, da gente ir lá e mudar a forma de pensar, a forma de refletir sobre ou de entender a tecnologia. E aí, a gente teve um ajuste fino, sabe, Fábio, assim, em relação à comunicação. A gente fez uma nova arte, colocamos isso nas redes sociais, principalmente, e mudamos do programadores para programadoras web. E aí, teve aquela explosão de 1.200 inscritas. E aí, a gente começou a entender esse aprendizado incrível, que foi entender que a gente precisa de ter uma comunicação direcionada para as minorias, a gente precisa fazê-las sentir em um lugar seguro, um lugar protegido, um lugar onde não vai haver discriminação, não vão ser subjugadas, não vão ser menosprezadas. E aí, dentro disso que você falou, né, essa sementinha que foi o projeto Programando Sonhos Delas e Voltados para Mulheres, a gente descobriu outros nichos, assim, que precisam ser cuidados. Por exemplo, a questão racial, que é uma questão muito importante, a questão dos transgêneros, a maternidade. Para você ter ideia, no nosso curso, a gente tinha, era muito eclética, assim, a condição social das meninas que estavam ali envolvidas. Desde pessoas que não tinham nem saneamento básico, até professoras de universidade que foram demitidas por ter sido mães. E que foram encontrar lá no curso essa recolocação no mercado de trabalho, essa atualização, tá? Então, foi, assim, uma troca de experiências muito grande, eu acredito, assim, que eu não tenha visto nada em prática, assim, que fale mais sobre um termo que está sendo muito usado, que é a sororidade, né, que é essa colaboração entre mulheres. É importante, é muito importante a gente falar sobre os temas, mas colocá-los em prática, né, arregaçar mesmo as mangas, né, e ir para campo e chamar a gente para perto, tem sido transformador. E aí, o Adriano, pode falar. Não, o comentário que é legal de fazer, assim, primeiro que ainda, infelizmente, não é comum uma mulher programadora, uma mulher que lida com a tecnologia e você essa mulher. E menos comum ainda das mulheres que lidam, aquelas que têm uma história de ativismo para gerar transformação. Então, você tem essa segunda característica, né? Aqui a gente sempre procurou divulgar o programa ao máximo, em algum momento dessa conversa nós vamos falar disso também, porque é um programa que admite patrocínio, admite a inserção de empresas que permitam estágio. Então, tem toda uma cadeia de valor aí que faz essa roda girar. E, realmente, no Brasil são poucos projetos que têm esse impacto que você está falando. Mas, antes do Adriano falar um pouco dessa metodologia e de como foi essa evolução que você começou a dizer, eu gosto de trazer um caso que me lembra muito desse impacto que vocês estão gerando, né? Todo o time Prodabel, com essa iniciativa sua, Leandro, Thiago, Adriano e outras tantas pessoas da equipe, nos Estados Unidos tem um livro de referência que se chama Who Owns the Ice House? É a quem pertence a casa no gelo. E ele se refere a um negro na década de 30 que, sem percurso nenhum, nem técnico, nem nada, era neto de escravos, conseguiu, como autodidata, desenvolver uma maneira de fazer gelo, de congelar água. Simples assim. No Alabama, que era muito racista e muito calorento, ele precisou chegar ao absurdo de contratar uma pessoa de cor branca para fingir que era o dono da fábrica e ele prosperar. E, mesmo assim, ele venceu, ele se tornou um homem muito rico, o seu neto se tornou um banqueiro. E, junto com esse especialista da Fundação Kaufman, que eu conheci no estado de Kansas, ele, que é uma fundação especializada em treinadorismo, eles escreveram esse livro, que é um best-seller lá nos Estados Unidos e, infelizmente, não traduzido no Brasil. E a mensagem final dessa longa história é que ele me disse assim, chamava Gary Schoeniger, que estudou a história desse empreendedor. Ele falou, Fábio, entenda que empreender e ter iniciativas não se resume a abrir uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, um CNPJ. Empreender significa permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. E nós todos, desculpe, temos uma cultura de que nós precisamos ter o curso superior, ter o MBA, o mestrado, enfim, cada um acha que está faltando alguma coisa, perdão, na sua vida. E, na verdade, o mundo, ele se dá muito mais por pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias do que por pessoas extraordinárias. Então, é isso que você está fazendo, Samir. Perdoa a tosse. Imagina, estamos no processo. Adriano, não é Covid, é a secura, viu? Ainda bem. Embora nós temos um antepado de segurança, que eu estou em minha casa, Samira também, e você, por consequente, aí no Cintifor. Mas só para comentar exatamente isso, Fábio. Se nós queremos um mundo melhor, a gente tem que buscar essas atitudes. E a gente percebe que as atitudes que comovem o mundo não são as grandes atitudes. Elas são até importantes. Por exemplo, já que houve a brincadeira da tosse e pensar na Covid, nós esperamos uma grande atitude com a vacina em nível mundial. Mas em nível de mudar a vida das pessoas, as atitudes são pequenas, mas são pontuais e que funcionam. Já tem alguns anos que a Prodabel tenta dar essa contribuição. Nós somos uma empresa pública, pertencemos à Prefeitura de Belo Horizonte. Nosso objetivo é gerar bem-estar na área de tecnologia para o nosso principal cliente, que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas temos um campo social. Essa diretoria de inclusão digital, ela já foi criada há alguns anos, na realidade, mais de uma década. Se preocupa em fazer o recondicionamento de computadores. É um trabalho que nós somos conhecidos por ele, reconhecidos nacionalmente, que é exatamente o trabalho de receber as máquinas usadas por empresas públicas, e também privadas, e as pessoas físicas que querem doar. Nós, em nosso laboratório, recondicionamos, higienizamos, recapacitamos essas máquinas, novas memórias, e elas vão parar num telecentro. Ou em Belo Horizonte, atualmente BH são 300, a maior capital do país com telecentros é Belo Horizonte, ou então nos estados de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que por força de um convênio com o governo federal, nos permite doar essas máquinas para instituições e prefeituras. Além do mais, temos o CQTI, que é um centro de qualificação profissional, que começou primeiramente capacitando os funcionários da prefeitura, são mais de 60 mil, temos essa responsabilidade também, mas abrimos para a sociedade participar dessa capacitação. Acontece, Fábio, foi muito bom você citar a figura do Leandro, porque houve uma mudança de pensamento na Prodabel. A chegada do Leandro, que é o nosso colega de PUC Minas, professor da área de tecnologia, veio também com outra mentalidade. Primeira, fazer a Prodabel funcionar com eficiência. Então, se nós estamos no mercado, temos que estar junto com vocês como uma empresa de vanguarda. Tentamos fazer isso e ousamos cada dia. Mas na área de inclusão digital, a Prodabel também faz aquilo que a gente não dá conta de fazer na universidade. Nós recebemos os nossos alunos durante quatro anos, boa parte desses pagando. Então, muitos deles tiveram condição de chegar na universidade, isso é bom, tiveram a condição de estudar, encontram lugar no mercado de trabalho. Mas, em grande parte da população de Belo Horizonte e circunvizinhança, não vem da mesma trajetória. Foi aí que eles convidaram outro professor da universidade, foi a minha entrada há três anos na diretoria, e a gente veio com essa meta, de fazer com que a nossa diretoria pudesse levar tecnologia a todo cidadão. Por isso, os nossos cursos, que eram antes de introdução à informática, manutenção de computadores e rede, nós demos um plus. Queríamos dar condição de oferecer à população a graça de fazer um curso, mesmo sem ter condição de pagar na faculdade. Se você olha para mim, eu sou professor universitário, a Samira teve a formação dela na área acadêmica também, e possivelmente você, nós vamos buscar capacitação, e cada dia precisamos mais. Eu digo enquanto professor, se eu não estiver em formação, eu perco o meu lugar. Mas e para o cidadão comum? Não é assim que a lógica funciona. Então, nós resolvemos realmente ousar. Nós montamos um curso de programador web, em tempo recorde, com os professores da Prodabel, ou seja, os nossos técnicos, que já lidam com isso no dia a dia de uma empresa pública, que quer estar na vanguarda, e também os professores da diretoria, foi experiência piloto, um resultado super exitoso. Nós conseguimos colocar 75% desses nossos alunos no mercado de trabalho. Foi aí que nós percebemos que podíamos fazer desse curso uma prática. Então, a Samira e outros colaboradores nossos nos fizeram entender que há um problema cultural grave na sociedade, de achar que homens têm um certo destino, e mulheres têm outro destino. É claro que a gente entende que há habilidades típicas de um homem, típicas de mulheres, mas isso não invalida a condição de homem, nem a condição de mulher. Por isso, nós podemos ver mulheres aviadoras, motoristas, e realizando profissões que, até pouco tempo atrás, talvez alguém torceria o rosto e falaria, isso é papel de homem. Não é nada. Mulher pode estar onde ela quer estar, porque o homem pode, já pensou nisso? Para nós, homens, podemos estar em qualquer lugar, mas e as mulheres? Essa mudança de postura nos fez compreender que, na área da tecnologia também, nós temos que romper esse paradigma, que não é acadêmico, não é obrigacional. Nós fomos conduzindo os homens para as atividades técnicas, e nós podemos mudar isso, até porque nós temos mulheres na área da tecnologia. Samira é empreendedora, ela é uma testemunha, e temos tantas outras, inclusive nas empresas que nos acompanham aqui. Por isso, resolvemos de maneira audaciosa lançar um curso só para mulheres. Não é que seria um clube da Luluzinha, mas Samira falou muito bem. Elas teriam condição de se enxergar, falar de si próprias, compreender a sua reação, a sua situação. E aí que aconteceu algo incrível. Claro que o nosso recorte é, se possível, a população de baixa renda. Mas a população de baixa renda representa o que é a sociedade nossa, na nossa desigualdade de cor, de sexo, de opção política, de opção religiosa, de querer ser alguém e manifestar o seu alguém, e a sociedade colocar tapumes que impedem. Nós ousamos em fazer diferença. Eu estou dizendo isso com muito orgulho para você, que o médico não é meu, é de toda uma equipe que conta com ele os voluntários, como Samira, que não estão ganhando nada. Mas a gente está percebendo o nosso pagamento e encontrar a maneira de romper o mecanismo da sociedade, que é colocar essas meninas no mercado de trabalho. E isso, para nós, nos traz orgulho. Sabe por quê, Fábio? Porque, além de abrir um espaço no mercado de trabalho, nós estamos trabalhando com condutas nossas, homens, entender aquilo que nós temos que, vou usar até a expressão religiosa, de ser catequizados no nosso modo de falar, de brincar, de agir, e de dar espaço às mulheres, mas a elas também, de romper até um certo preconceito e dizer assim, eu posso, eu dou conta. E quer saber da maior? Elas podem e dão conta. Tanto é que a nossa primeira edição do projeto, chegamos a essas 1.200 meninas escritas, muitas delas achando que eram incapazes, que não mexiam com a informática, e isso nos ajudou a formatar o curso, perceber que a gente tem que ter um pré-programação para que elas sejam incluídas. Então, aquelas que não têm uma visão inicial de programação ou de informática, se achavam fora do processo. Nós trouxemos elas para dentro do processo. Por isso, a segunda edição do projeto foi super exitosa, foram mais de 2.000 inscrições, e aí sim, todas entraram, aquelas que já tinham noção básica de informática, começaram a programação web, e aquelas que não tinham, mas queriam estar conosco, começamos a introdução à programação web. E o mais interessante, sem saber nada de pandemia, nós começamos a pensar numa versão virtual do curso. Talvez pelo fato do Leandro lidar com a PUC virtual, e eu também, e a gente pensar, nós podemos atingir mais pessoas, pela condição de estar em casa, cuidar de filhos, muitas vezes não ter esse tempo, vamos chegar pelo mecanismo virtual. Foi quando, em menos de 15 dias, saiu a pandemia, e todos nós tivemos que recuar no isolamento social. Olha que interessante, a Prodabel já estava com o pé no mundo virtual. Tanto é que nós gestamos nossas plataformas online, e com sucesso. Imagina que o nosso curso de novas tecnologias, tivemos 3 mil alunos, desses, boa parte dessas meninas. E o Ferramentas Home Office que está rodando, já temos mais de 1.000 inscrições. Olha só que bacana. Então, de repente, para o cidadão perceber que com pouco recurso, é possível gerar bem-estar social. E onde que Adriano, Samir e Prodabel querem chegar? Na mudança de conduta da próxima geração. Tanto é que a nossa obstinação agora, Fábio, é atingir nossas crianças na escola pública, levar programação para elas. E uma segunda vertente, levar para aqueles que estão aleijados da sociedade que são chamados de deficientes. Na realidade, são muito deficientes. Muito bacana. Adriano, nós aqui no CindeInfo fizemos uma pesquisa e validamos em diretoria um projeto para todos os pré-candidatos, a vereadores e a prefeita do Estado de Minas Gerais, porque nós somos uma organização que lida com todo o Estado. Inclusive, estamos encaminhando a todos os pré-candidatos e o prefeito Calil. E, realmente, também, a gente viu que a Prodabel deu um salto em qualidade de gestão pela liderança e pela atitude do Leandro como líder, que, inclusive, dá esse salto na frente em relação a uma agenda digital que impacta a cidade. E, ali, aqui eu trago exatamente esse ponto, quer dizer, sobre a minha perspectiva como presidente de uma organização como o CindeInfo, que tem uma base de 8 mil empresas de tecnologias espalhadas pelo Estado, desde o MaxCentro e o Matotos, com milhares de funcionários aqui em Belo Horizonte, até uma pequena casa de software ou uma startup, a gente enxerga o poder desse projeto para uma escala nacional e uma escala até a sul-americana. É claro que a gente tem que saber dar um passo de cada vez e, ao endossar o projeto Sonho Delas e ao nos colocar como uma organização, como multiplicadores da mensagem, como conectores de empresas que possam acolher para estágio e também patrocinar o programa, a gente vê múltiplas formas de evoluir. Então, uma delas que eu acredito que a gente possa ser parceiro é trazer emendas parlamentares para o projeto. Nós temos senadores incríveis, inclusive um deles muito ligado ao prefeito, que é o senador Viana e toda a rede de deputados federais que pode somar nisso. E aí eu queria ouvir um pouco dessa mira e você, Adriano, dessa perspectiva de passos grandiosos, porque é um projeto que eu digo que multiplica a PIB, ele gera um emprego de qualidade, ele gera o que todos os gestores de RH e empreendedores hoje falam, que é a questão da trabalhabilidade. A gente não está falando mais só de empregabilidade, mas a perspectiva de ter uma competência que te permite criar valor de várias formas, inclusive como um MEI, como um programador independente, como empregado ou como empreendedor. e eu queria aproveitar esse momento rico da nossa conversa para entender como a gente pode pensar e dar um passo grande nesse sonho grande que vocês tiveram na origem. sonhar grande é com a gente mesmo, sabe? Desde que a gente, da primeira vez que a gente sentou para conversar sobre o projeto, essa modéstia eu não tenho, que eu faço boas profecias, viu? E com bastante antecedência, inclusive. eu disse o seguinte, olha, a gente vai transformar Belo Horizonte e Minas Gerais no maior celeiro de mão de obra tecnológica do mundo. E aí, essa mão de obra, ela se estende para uma mão de obra oriunda de vilas e favelas, né? Eu acho que a comunidade deve começar a produzir e as soluções de tecnologia devem partir da comunidade para a sociedade e devem tanto de lá como fazendo dentro das favelas para as favelas como para a sociedade de forma geral. E hoje, assim, o nosso projeto ganhou uma perspectiva global, né? Desde os prêmios, assim, logo de cara que a gente recebeu, mas até as interlocuções que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente está conversando com a ONU, com empresas multinacionais, até a ONU está fazendo um abrir de portas para a gente muito bom com a Unesco, Unicef, para transformar a educação. Então, realmente, a gente está pensando em uma escala global. E num cenário entre e pós-pandemia, como o que a gente está vivendo e vai viver, a tecnologia vai ter um fator preponderante na transformação econômica do que a gente vai viver de recessão, de crise, etc. E acho que a gente começa a ter um dever, uma obrigação de pensar de forma global. A gente não pode mais depender única e exclusivamente da indústria ou do comércio existente no nosso bairro, na nossa cidade. É possível, através de todos os modelos de home office, de trabalho à distância, a gente começar a ser oferta, a gente ser mão de obra qualificada para o mercado mundial. Então, é esse o olhar que a gente busca. As interlocuções com as organizações mundiais e com as multinacionais já estão sendo feitas. todo parceiro e aí os parceiros são muito importantes. Desde um líder comunitário que abre a porta da sua associação, da sua organização no bairro para que a gente mude a mentalidade de jovens para o mundo da tecnologia, até mesmo representantes e líderes mundiais fazem parte desse sistema inteiro de transformação que a gente quer fazer. E a gente passa por uma transformação econômica, a gente passa por uma transformação cultural, uma transformação social. É de forma holística mesmo, essa transformação. Acho que se o Adriano quiser complementar nesse sonho grande aí. É, eu achei muito bacana, Samira, quando o Fábio citou uma expressão que a gente tem refletido muito sobre ela, que é a trabalhabilidade. Porque hoje fala muito em empregabilidade, então a pessoa está presa à condição de ter sua carteira assinada. Claro que nós somos a favor aos seus direitos, nós também somos a favor. Mas hoje, a gente tem que também ajudar os nossos pares a entender a condição de ser empreendedor. Então é fácil olhar para a Samira e pensar nela como empreendedora, no Adriano, no Leandro, em você, mas o cidadão comum, ele pode também. Foi exatamente pensando nisso que junto à ferramenta de Home Office que nós criamos na plataforma online da Prefeitura, nós colocamos também um curso de empreendedorismo digital. Para que as pessoas compreendam que elas podem ser, assim como elas deveriam ser senhoras e senhores da sua própria vida, elas podem ser senhoras e senhores do seu emprego, da sua condição de se portar no mercado. Então, dentro desse sonho grande, sim, nós estamos formando programadoras para o mercado que está em ascensão, que tem vagas, como foi a sua abertura aqui no lead desse nosso evento, mas que as pessoas também tenham condição de autocondução da sua vida, em mostrar soluções que podem ser curiosas e criativas para esse mundo. Então, por que não, além da gente oferecer a condição de trabalhabilidade, oferecer a condição de se tornar empreendedor da sua vida? Isso é fantástico, porque o mundo se faz com ideias criativas, como a que você comentou agora, que aconteceu nos Estados Unidos com um companheiro negro, olha só que bacana. Ele rompeu essa condição, então, a gente pretende realmente ser esse instrumento. É por isso também que dentro desse sonho grande, Fábio, nós estamos hoje com um desafio enorme. Nós temos milhares de crianças que passam para as nossas salas de aula, inclusive pelo poder público, seja na escola municipal, seja na escola estadual, que não depende de nós, é outro poder. Mas na escola municipal, por que não o know-how da Prodabel ser estendido a nossa educação para ensinar nossas crianças também trabalhar com informática desde a mais tenra idade? Nós temos certeza que essa alfabetização digital vai evitar ou vai ajudar a evitar os riscos que elas correm hoje com o cyberbullying, que acontece aqui com o celular, ou que muitas acham que entendem de informática e lidam apenas com esse aparelho que faz tudo, mas muitas vezes não lhes dá a condição de ter a ciência da tecnologia e as competências que vem junto com a certa maturidade. Então, por que não oferecer isso para as crianças? O nosso grande desafio hoje, através do Programando Sonhos, é não somente atingir as mulheres, atingir os deficientes, então pensamos em começar a edição agora com autistas, depois síndrome de Dow e a deficiência, mas também as crianças, que é a próxima geração. Por isso que eu usei essa informação, nós hoje queremos interferir na próxima geração. Esse é o nosso sonho ousar. Claro que, você falou também muito bem, nós dependemos de outras instâncias. Hoje, a Prodabel só está nesse nível que chegou porque nós temos um prefeito que acreditou em nós e nós acreditamos também que é possível referendar isso e da mesma forma a parceiros. Você falou do senador Carlos Vian, ele conheceu de perto a Prodabel, não somente a sede com o nosso presidente, mas reconheceu de perto a diretoria de inclusão digital. Há pouco menos de 20 dias, nós tivemos uma reunião online discutindo isso, a possibilidade de um projeto em nível nacional de programação web a começar da nossa cidade. Então, o seu sonho esbarra no nosso também. Então, a gente tem condição de trabalhar com sinergia. Fábio. Adriano, eu digo sempre, eu trabalhei muito com o mundo das startups e ainda hoje invisto em startups e criei vários programas de aceleração e isso mudou a maneira desde o tempo que eu fui diretor do SEBRAE e que nós desenvolvemos um projeto lá que era empreendedorismo para crianças e adolescentes e que se multiplicava. A gente oferecia o kit, a metodologia para escolas públicas de prefeituras e também estaduais. O nível estadual sempre foi um pouco mais desafiador pelas barreiras de conteúdo, enfim, da grade de disciplinas e da disponibilidade de encaixe e talvez por essa falta de consciência. Mas é muito interessante, Samira, que os sonhos nos movem, e quando então eu comecei a entender que eu tinha que criar meus filhos de outra forma, eu comecei a trazer noções de empreendedorismo, isso para eles e como eles me viam trabalhando com startups, eu sempre levei eles no final de Startup Weekend para ver essa energia que é inspiradora, que a Gana ia vontade de fazer e na época o Tiago, meu filho Tiago, o xará aí do Tiago, diretor da Prodabel, falou assim comigo, ô pai, por que a gente não cria um projeto que chama Startup Kids? E eu cheguei como empresário a ter uma escola de programação de crianças que chamavam Startup Kids. Então, essa questão, Adriano, nós colocamos a plataforma do Sindinfo a todos os pré-candidatos no prefeito de Minas Gerais, e estamos distribuindo, que é a presença do reforço do pensamento lógico e da matemática e de princípios de programação a partir de sete anos de idade, como ocorre em vários países do mundo e em algumas cidades no Brasil. Porque, infelizmente, para a gente ser muito transparente, o mundo da educação tradicional ainda acha que uma aulinha de Word e ali saber lidar com o computador desktop diz respeito a ensinar a velha informática. E, na verdade, o que nós todos aqui, Prodabel e Sindinfo, estamos falando é das noções de programação. É do menino realmente ter a capacidade de se ambientar numa linguagem de programar e poder fazer o impossível com essa competência que ninguém tira deles. Então, vocês têm uma certeza que nós, como organização, somos parceiros nessa missão. Se for para chegar junto ao prefeito, porque, às vezes, a força de uma agência como a Prodabel tem as limitações da infraestrutura ou da lógica da hierarquia a despeito do protagonismo e da grande liderança do Leandro, que a gente sabe que existe, mas somos parceiros para fazer isso. Porque, no dia que Belo Horizonte fizer, ainda que a gente comece com um piloto expandido, nós seremos farol para o Brasil inteiro fazer. E qual que é o ponto? As pessoas, ali, de uma certa geração, não quero aqui definir idade, mas vamos colocar uma pessoa que tem mais de 40 anos de idade, ela foi treinada para entender que tecnologia é uma coisa difícil, árida, que é coisa de nerd, o programador é uma característica muito diferente, não é tão normal e isso mudou, porque hoje a tecnologia é cada vez mais amigável e as maneiras de ensinar são cada vez mais amigáveis. Então, nessa perspectiva, a gente realmente fazer um mutirão para Belo Horizonte ser a capital nacional do ensino de programação na escola municipal, podem ter certeza que vocês terão o meu entusiasmo e o entusiasmo de tantas empresas associadas e de tantos líderes empresariais que não são do setor de tecnologia também, porque isso é transformação. E por que transformação? A pandemia, a despeito de todo o sofrimento que ela está gerando, ela está trazendo alguns outros aprendizados. Então, as empresas tradicionais também estão tendo que fazer a sua digitalização, desde um pequeno restaurante, uma padaria, um profissional liberal, ele está tendo que criar uma loja virtual, ele está tendo que entender um pouco da lógica de desenvolvimento de um site. Então, toda empresa é uma empresa de tecnologia. Não existe nenhuma empresa hoje que não tenha um rebate que requeram a gestão de rede social. Então, a gente está falando do nível de baixa complexidade até o nível de uma programação da gente ter essas competências digitais bem estabelecidas. o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele falou uma vez que despreza países que formam menos de 10 mil engenheiros ou 20 mil engenheiros de computação por ano, porque são países que não compreendem o nível da transformação e não estão se capacitando a serem passageiros no futuro que já chegou. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito séria, inclusive, você usou a expressão catequizada, Adriano, de evangelizar, esse mundo político para entender que tecnologia não é um puxadinho que se coloca como acessório, mas ele é central no processo de alfabetização desse jovem que está aí e, assim, tudo aquilo que a gente puder fazer para somar, vamos combinar e vamos dar passos firmes e eu digo sempre, nosso papel aqui como CINFO não é ser protagonista, a gente não tem essa ambição, mas a gente tem a ambição de ser catalisador, de ser aquele que soma nos grandes projetos, a gente não precisa assinar os projetos, mas a gente endossa, está junto e multiplica. E nisso, queria ouvir se para vocês faz sentido, porque a gente percebe realmente que essa agenda não evoluiu na cidade de Belo Horizonte, como não evoluiu em nenhuma cidade de Minas Gerais, então, não é uma exclusividade de Belo Horizonte, mas é uma agenda urgente, é uma agenda de ontem, isso não é futuro mais. dito isso, queria entender como vocês enxergam o nosso papel também, que barreiras vocês ainda encontram na mobilização empresarial, que tipo de barreira ainda existe, o que a gente pode fazer para aumentar a velocidade desse movimento, queria ouvir um pouco você, Samira e Adriana, sobre os dois pontos. Então, Rábio, a gente tem que entender como um fator quase que antropológico, assim, porque ainda a tecnologia está muito atrelada ao ambiente acadêmico, né, e ela, por si só, ela tem características próprias, assim, como o caso que você citou do norte-americano, aí, com a fábrica de gelo, enfim, é possível, sabe, ser autodidata, principalmente nesse segmento. Então, assim, se a gente está falando em propor e aí a transformação cultural, né, essa mudança de mentalidade da população é fundamental. Se a gente está propondo isso para que mais pessoas venham, né, para esse, a pensar digitalmente, a entender essa lógica de como que funcionam os computadores, mesmo que eles não sigam a carreira de programadores, mesmo que sejam advogados, um advogado que sabe pensar digitalmente ou que conhece os termos de tecnologia, com certeza ele vai ser infinitamente um melhor advogado do que outro que não domina ou não tem essa mentalidade, né. Então, assim, e a gente está falando dessa ponta, das pessoas interessadas, mas também o empresário tem que dar uma modernizada nesse sentido. Entender, assim, que um bom programador, ele pode, sim, ser formado dentro de casa com um monte de cursos da Prodabel, da Udemy, ou então com livros disponíveis, ele pode trocar experiências muito enriquecedoras com outros profissionais através de fóruns na internet, por aí vai. Então, tem uma abertura maior, né, para os requisitos de currículo, quando a gente está falando da entrada das minorias no mercado de trabalho, agregam muito com novos olhares, com problemas que a gente não domina, eu tenho certeza que as periferias do mundo têm problemas a serem resolvidos e a tecnologia seria um ponto de solução desses problemas, mas como não tem pessoas que conhecem esse negócio, ou seja, não tem pessoas oriundas desses lugares nos grandes players de tecnologia, esses problemas não estão sendo levantados, cogitados e estão menos solucionados, né? Então, trazer as minorias para perto, os grupos de desenvolvimento é muito enriquecedor e aí, nesse caso, você não pode falar sobre pessoas de networking, de segunda e terceira língua, tem que considerar que é óbvio que o conhecimento básico é fundamental, mas entendê-las como uma bagagem muito grande de vivências e novos conhecimentos que vão agregar. Eu acredito que esse é o grande gargalo, assim. Entendido isso, a gente consegue mobilizar tanto pessoas para serem programadoras quanto as empresas para absorver essa mão de obra. É muito legal você falar isso porque, realmente, o futuro vai ser do profissional programador em que sentido? O médico programador, o advogado programador, o engenheiro programador e as grandes multinacionais, Microsoft e outras tantas, IBM, estão criando plataformas cada vez mais amigáveis e com meta-linguagens para que pessoas comuns tenham a habilidade de montar esse Lego e desenvolver as suas programações. Isso é muito bacana. E o tema da diversidade, também, eu acho que tem que ser um tema cada vez mais comum, um tema mais presente, um tema mais falado. nós tivemos o dia do LGBT QI+, celebrado no Brasil algumas semanas atrás. A questão dessa inclusão da diversidade, você traz isso de uma forma muito bacana, Samira. Eu gosto muito da questão de urbanismo, também, porque tive a oportunidade de trabalhar com planejamento urbano no tempo em que trabalhei no governo do Estado e existe um grande urbanista mundial que chama Richard de Florida, não sei se vocês conhecem, e ele é uma referência, ele até me assustou, a palestra dele custa 100 mil dólares, então, não é um cara, se alguém está pagando 100 mil dólares para ouvir alguém por uma hora, é porque, de alguma razão, ele construiu uma reputação que justifica. E ele fala que as grandes cidades inovadoras do mundo, ele tem um livro que se chama Who is your city? Quem é a sua cidade? Como você pode entender quem é, no sentido quase que de uma identidade a sua cidade? e ele fala de três T's. Ele fala que uma cidade se identifica como inovadora e, portanto, multiplica PIB através da tecnologia, quando ela tem talento, tecnologia e tolerância. E aí, ele traz o exemplo de São Francisco, porque no século XIX, São Francisco, por estar no Pacífico, era o porto que recebeu muita imigração oriental, sobretudo chinesa e japonesa, para o trabalho de alto risco, que era a construção de ferrovias da ligação do leste com o oeste. Então, as velhas ferrovias do oeste americano que a gente viu em filme, quando foram construídas, usaram muita mão de obra chinesa, oriental, enfim, porque as pessoas morriam com explosões em montanhas, etc. Era uma coisa muito cruel, inclusive. Mas essa massa de pessoas com um jeito diferente, o olho puxado, uma cultura, uma língua diferente, uma gastronomia diferente, roupas diferentes, aculturou ou habituou aquele lugar a ter um olhar respeitoso, harmonioso, tolerante sobre a diferença. Sobre o diferente, não importa o que é. E uma pessoa, quando a gente fala pensa fora da caixa, ela tem que ser acostumada a olhar o novo com respeito e naturalidade. E o novo é uma pessoa com uma opção sexual diferente da sua, não ortodoxa, é uma pessoa que pinta o cabelo da cor que ela quiser, que veste a roupa da maneira que faz sentido para ela. Então, ele diz isso. A tolerância não é no sentido de tolerar, no sentido crítico, mas é no sentido de acolher. Então, tolerância, tecnologia e talento. E é exatamente o que Belo Horizonte tem. A gente tem tecnologia, tem talento, acho que podemos evoluir muito ainda no quesito tolerância, mas eu acho que toda a sociedade ainda pode. Eu vejo que tem muito estereótipo ainda nisso, e o Brasil, infelizmente, ou felizmente, no seu amadurecimento, vive um momento de muita radicalidade, de muitos extremos, então a gente tem uma tendência a destruir o que pensa diferente ao invés de respeitar. Enfim, por N razões, não vamos aqui discutir política, mas ela faz parte da nossa vida, e talvez esse tema esteja um pouco enviesado. Mas eu vejo, sabe, Samir e Adriano, tantas empresas incríveis de tecnologia, posso citar Tortos, posso citar Tecnisa, posso citar Dito, uma espartata incrível, Amelius, enfim, eu vejo tantas empresas que acolhem a diferença de uma maneira muito verdadeira e que você falou muito bem, passam a ser nutridas de criatividade, de olhares heterodoxos sobre desafios e problemas e, portanto, inclusive, se tornam mais produtivas. Então, acho que a gente tem que usar a liderança da Prodabel, do Leandro, do Tiago, Adriano, você, o rebate disso em PUC, para tornar isso um movimento cada vez mais verdadeiro, no mínimo, em favor da produtividade, quando não também de uma maneira mais humanizada de lidar com isso. Então, a gente tem um orgulho gigante quando eu conheci o projeto e depois fui na formatura. Toda formatura é um momento de alegria, de celebração, de conquista, mas ali, realmente, Samira, a gente via um brilho no outro diferente, porque, para além do diploma, que é o comum, você via a conquista do ofício. Então, as pessoas eram proprietárias naquele momento que a gente foi ali, naquele galpão incrível do projeto, a gente via, realmente, eu tenho uma competência que ninguém tira de mim. Muitas vezes, nem na formatura de um curso superior, esse sentimento é tão forte como a gente viu ali. Então, só me cabe louvar, parabenizar, ser muito verdadeiro quando a gente endossa esse projeto, multiplica. Eu acho que a gente tinha que ter vídeos dos formandos, dos seus empregos, da sua realização, porque isso multiplica e inspira, e as plataformas do Singifo estão à disposição de vocês para recebermos e multiplicarmos. Queria ter uma noção de vocês, o que pode ser um próximo passo desse movimento para a gente ser um pouco gasolina aditivada e trazer aqui um caso só de reforço para quem está nos ouvindo até aqui. Existe uma startup cujos empreendedores criaram outros projetos de muito sucesso, a APP Prova, que foi vendida por dezenas de milhões de reais para o grupo Croton, e que hoje criaram a Tribe. Então, a Tribe que vocês conhecem bem, ela recebeu investimentos superiores a 40 milhões de reais de fundos de venture capital e o que é? É um curso de um ano do full stack, front-end, back-end, onde o aluno fica seis horas ali estudando para ter essa formação. Muitos estão sendo contratados já nos primeiros seis meses, porque o nível de estresse no mercado está tão grande que eles estão pegando as pessoas sem se formar ainda para já reter aquele profissional. E essa startup, Samira, cobra zero de mensalidade. Zero. O aluno só vai pagar a mensalidade se ele conseguir um salário de 3.500 reais. E aí, ele vai pagar esse curso de um ano em 24 meses. Veja você que a lógica do capitalista, aquele que tira o dinheiro do bolso, para a gente tirar 40 reais do bolso, 400 reais do bolso, 4 mil reais do bolso, é um esforço. Alguém tirou 40 milhões de reais do bolso para oferecer, entendendo que isso é um negócio lucrativo, fazer um curso cuja remuneração depende do emprego. Então, a gente está literalmente no lanceiro azul de oportunidades e todas as oportunidades como a da Tribe e do sonho delas se somam, porque a gente vai gastar aí no mínimo 15 anos se fizermos tudo certo para recuperar esse gap, né, Samira? Nossa, a PP Prova, Dito, foram vizinhas minhas na incubação da Fonsorte, fomos incubados no mesmo período, foram, foi experiência muito legal lá. Então, Fabio, eu acho que tem muitos caminhos, eu acho, chegou a um momento assim, da gente convergir essas iniciativas, né, o debate, a gente fazer esse debate é super importante, mas a gente juntar essas várias pontas assim, que até parecem soltos, mas que chegam e querem um mesmo lugar é fundamental, a gente está muito aberto para isso, como a gente falou, a gente também está buscando outros apoios, outras chancelas também, para virem juntos, e aí a gente tem que trabalhar em várias verticais, né, a gente tem que trabalhar lá com a criança, mostrando para ela sobre a importância do pensar digital, porque na prática ela já está fazendo isso, mas qual que é a lógica que está por trás do joguinho que ela usa, da rede social que ela usa, e aí a gente passa pelas minorias por essa inclusão, passa pelos idosos que já estão muito marginalizados nesse mundo tão digital, trazê-los para perto também, trazer essa vivência, e aí é um trabalho em conjunto a várias mãos, assim, a gente tem que passar pela educação, tem que passar pela economia, tem que passar pelas empresas, tem que passar pelo terceiro setor que é fundamental também no apoio, e esses dobramentos, assim, eu tenho certeza que você já deve ter muita coisa em mente, assim, como iniciativa, a gente também tem, eu tenho uma ideia que depois eu quero debater com você a respeito de um selo para essas empresas, né, tipo uma empresa amiga de projetos de inclusão como esse, muito bacana, um posicionamento nesse sentido, a gente chegou a já fazer um desenho e aí trazer mesmo, né, esses parceiros, essas pessoas que têm como cultura, né, dentro das suas empresas, dentro das suas vivências, que tem isso como mote, tá, acho que tem muita coisa legal para fazer, esse espaço, inclusive, que já está sendo uma convergência de iniciativas e de ideias, né, o que já é muito bom, mas tem muito desdobramento para ser feito, o Adriano, acredito que talvez consiga ponderar também, né. Eu já venho de uma alegria enorme, Fábio, com sua fala anterior aí, porque o que a gente está vivendo hoje é um tempo novo, e aí, quando você falou de a gente impactar os nossos governantes, eu me recordei de um lugar que há muitos anos eu não vou, que é o Parque Estadual de Bitpoca, não sei se a Samira conhece, tem um lugar maravilhoso lá, que é exatamente conhecido como Janela do Céu, depois de andar muito, você chega numa paisagem incrível, e você tem, literalmente, uma piscina no alto da montanha, com a vista de uma paisagem incrível, e aí você se pergunta, quem escavou essa piscina na pedra, na beirada de um abismo, tanto que as pessoas tiram fotos lindíssimas, olhando com o fundo, e falam, meu Deus, como é que você ficou na água, isso não corre de cair nessa cachoeira, é uma piscina natural, mas foram milhares de anos da água passando, escavando a pedra. A mesma coisa eu digo para você, Fábio, já tem tempos que vocês têm tentado impactar os poderes executivo, legislativo, com essa questão, e talvez com pouco resultado, mas é igual a essa água, que conseguiu escavar o alto de uma pedra gigantesca no parque estadual Cerro de Bitpó, que ficou uma propaganda depois da pandemia, mas na realidade é isso, o que nós estamos fazendo com o poder público é mexendo com o poder público, sinalizando para eles que dá resultado, então, talvez o que há quatro anos foi uma decepção e não ter essa fala clara, eu digo para você, graças à atuação da Bró da Bel, que foi um pouquinho dessa água, passando pela corrente, nós conseguimos mudar a cabeça de muita gente e vamos mudar, mas ainda começando a minha, eu sou originário da área da comunicação social, eu sou um daqueles que lutou a vida toda pela democratização dos meios e na democratização dos meios via a tecnologia como acessório, hoje eu compreendo totalmente diferente, nós não conseguimos democratizar, nós conseguimos criar meios de comunicação e entregar para as pessoas, hoje elas têm os seus próprios canais, e aí, e que canal é esse? Não é mais a TV otorgada pelo governo federal, é o seu celular, democratizamos, brigamos, isso mesmo, chegou com a tecnologia, então, vamos lá, já que chegou com a tecnologia, vamos mudar mentes, eu fui um evangelizado, eu fui um catequizado pela tecnologia, por que não nós não vamos conseguir fazer isso com os nossos próximos vereadores, prefeitos, futuramente deputados, parlamentares? O processo de mudança já começou, Fábio, e ele é inevitável. Nós estamos muito alinhados, tenho a certeza disso, e assim, a gente pensar que nosso papel como Sindin, eu busco sempre construir uma interlocução política, agora a gente está no advento da negociação da reforma tributária, que é de onerar o setor de tecnologia, nós estamos dialogando com 53 deputados federais, os três senadores, e com o Poder Executivo Federal, de uma maneira muito intensa. Então, o nosso papel como defensor do segmento empresarial é esse, mas acho que o nosso papel também como liderança é permitir que a dona de casa, que uma baltonista, enfim, que as pessoas de um extrato socioeconômico de menor acesso sonhem que o seu filho possa não apenas jogar um joguinho, mas fazer um joguinho. possa não apenas usar um software, mas desenvolver um software e programar. E ninguém vai poder dizer a eles que eles não têm o direito de sonhar em serem empreendedores digitais ou pessoas com habilidades digitais. Isso realmente já é uma mudança, porque é algo impensável se a gente parar para pensar há cinco ou dez anos atrás. Então, além do sonho que vocês já executam e do sonho que a gente tem, a gente se irmana nesse propósito e acho que essa live foi um pouco de celebrarmos juntos o sonho que temos e vocês executam. Vai ser um prazer, Samira, eu acho que o sonho grande ele se faz dessa maneira que o Adriano falou, passo a passo, semente a semente, uma planta morre no meio do caminho, outra pisoteada, outras plantas crescem, prosperam, viram árvores. Vamos juntos nesse projeto do selo, fazer dele uma marca nacional, articulando com quem tiver que articular. É mais ou menos como aquela fala da criança, não sabia que era impossível, foi lá e fez, a gente não é filho de pai assustado, não tem medo de cara feia, vamos em frente, fazer acontecer. Quero agradecer demais a oportunidade que vocês dão ao CIDIPO de celebrar algo em comum e desejar que a gente construa coisas muito mais legais ainda. Vou deixar esses minutos finais aí para você e Samira. Adriano. Samira? Eu queria agradecer, Flávio, a gente sempre aprende muito, a gente teve um aprendizado muito grande aqui com você também, obrigado pelo espaço, pelo debate, pelo entusiasmo em aderir ao projeto, abraçar ainda mais a iniciativa. A gente fica à disposição para construir isso junto, fazer novos desenhos, eu acredito que a CIDINFOR tem nosso potencial gigante para a gente impactar as empresas, para que a gente faça essa mudança cultural e estrutural nos empregadores e a Prodabel aqui com a parte do cidadão, na transformação e no profissional em si. Eu acho que aí tem uma somatória de agentes muito interessante. Muito obrigada pela oportunidade, fico à disposição para a gente fazer esse desenho e conversar num próximo momento. Adriano, muito obrigada, companheiro de jornada, muito importante aí. Tem que ressaltar, gente, o Adriano, ele foi catequizado mesmo, foi construído e com muita humildade, sabe? Todos os dias ele se coloca aí como um aprendiz e a humildade dele em aprender me faz aprender muito também, viu, Adriano? Muito obrigada. Pois é, então minha fala, você pegou palavras minhas, porque eu queria dizer da gratidão que é ter você, ter o Fábio e tantos outros se uniram conosco nesse projeto e a gratidão de ter um cara fantástico que é o Leandro, que ele sabe dar passos para frente e recuar para que a gente consiga acompanhá-lo, isso é incrível. É o que fez a diretoria da Prodabel de Inclusão Digital ser do que ela é. E aí, Fábio, dizer para você o seguinte, as nossas portas, que são poucas, mas essas portas existem, estão abertas para você, para as empresas, para nós são importantes demais, inclusive para impactar os nossos governantes. Contem conosco, nós somos água, então água que refresca, água que dá vida, mas água que tem coragem de mexer com a pedra. Nós já estamos mexendo com a pedra, ela já está balançando, então a gente acredita que nós estamos encontrando um tempo bom, não somente para nós, mas para as gerações que virão. Nossa gratidão e para dizer para você, pode vir conosco, nós já estamos juntos e acelerados nessa questão. Muito obrigado. Não deixar de falar que a Prodabel é um associado muito importante e que nos orgulha de tê-los aqui, especialmente na gestão do Leandro, a quem eu peço para vocês também que mandem o nosso abraço, a nossa saudação, especialmente o nosso reconhecimento pelo trabalho incrível que ele tem feito. Gente, fiquem seguros e até os próximos passos que certamente a gente vai dar juntos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.